Música Porque agora eu quero falar de amor, imaginação, talento, palavras que definem a matéria de agora. Vamos conhecer o Samuel. Ele é um adolescente apaixonado por bateria e que mesmo na falta de condições, construiu o próprio instrumento. A repórter Carol Laranja e a cinegrafista Braguinha e Alberto Pires mostram essa história pra gente. Bumbo, pratos, surdos e tambores. A união desses instrumentos forma a bateria. Um instrumento musical marcante de percussão e que dita o ritmo da música. Mas, hoje vamos conhecer uma bateria um pouco diferente. Música E é esse quartinho que o Samuel usa como estúdio. Aqui, em meio aos materiais de construção, que ele toca a sua bateria improvisada. Com latas, tampas de panelas, pedaços de bicicleta e, nas mãos, baquetas de bambu. Então, solta o bambu, Samuel! Música Basta um prego e uma caixinha de som para os ensaios começarem. Sentado em um banco velho, ali, naquele espaço apertado, que o pequeno Samuel tira o som do instrumento improvisado. Música Tem coroas de bicicleta e duas latas, na verdade, três latas, um balde e um pedal caseiro. Tem tijolo ali também, né? Tem. E da onde surgiu esse material todo, esse improviso todo? Daqui de casa mesmo. Música Toda essa habilidade ele aprendeu na internet, assistindo vídeos e imitando os movimentos do ídolo. Música O baterista Matt Maguire. Música Eu ficava vendo o vídeo dele, pá, e ele toca muito. Ele toca muito mesmo, ele faz um negócio bem adeirado mesmo na bateria. Aí eu comecei a ficar movendo as mãos, assim, até que eu consegui. Você aprendeu tudo, então, sozinho, só vendo o vídeo no YouTube? Isso mesmo. E ele, então, é seu grande inspirador? É. No início, os pais não levaram o garoto muito a sério. Inclusive, a mãe ficava incomodada quando as panelas sumiam. Ele fazia muito barulho, muita bagunça, né? E começou a pegar minhas coisas, minhas tampas de panela. Eu achei ruim com ele, mas aí ele continuou, né? Pegando as minhas coisas. Já o pai também sentiu falta de alguns equipamentos de trabalho. Ele pegou meus disquinhos de cortar bloco, as latas de tinta, meus baldes de eu carregar areia e massa. Furou, fez uns furos lá. E quando eu fui ver, fui pegar o balde para pegar a massa e escorregava por baixo, né? E eu falei, ô meu filho, por que tu fez isso? Ah, eu fiz porque não fazia uma bateria. Hoje, vendo a dedicação do filho, a força de vontade e a criatividade da criança para construir a própria bateria, os pais incentivam, se orgulham e sonham junto com o menino. É uma paixão de verdade, não é brincadeira. Ele não estava brincando. E vocês incentivam ele a continuar, a crescer, a aprender cada vez mais? Incentivamos, eu levo ele para a igreja. E você ficou orgulhosa? Como que fica o coração de mãe quando você vê seu filho lá em cima tocando? Ah, eu que incentivo, eu mando ele ir, vai, vai lá, vai lá, a bateria é sua. Então você sonha em ver seu filho lá em cima dos palcos, tocando para todo mundo, fazendo um grande show? Eu acredito que eu vou acompanhar isso ainda de perto. Ele vai chegar lá? Vai chegar lá, sim. Samuel se realiza na igreja, onde tem o contato com a bateria de verdade. A criança sonha em ter o instrumento original e quem sabe um dia se tornar um grande astro da música e servir de inspiração para outras pessoas. Eu tenho esse grande sonho de ser baterista e tocar no estúdio com uma ótima qualidade de som. Mas enquanto o sonho não vira realidade, Samuel segue aqui, em meio aos materiais de construção, fazendo o que mais ama. Tocando a sua bateria de latas e se imaginando um dia em um grande palco. Gente, eu tô maravilhada. Esse menino tem que ser descoberto, a Samuca. Ó, já botei nome artístico. Samuca. Samuel, 13 anos, da Serra, Residencial Jacaraí. Cara, tu é artista. Isso é dom, gente. Isso é talento, nato. A pessoa nasce, ela desenvolve, autodidata, ele foi olhando vídeo no YouTube. Outro dia eu tava assistindo o programa dele, Ana, do nosso querido SBT, e vinha uma menininha, criancinha, arrebentando uma bateria. Diz que ela tinha uma bateria. Os pais tinham condição. E o Samuel, gente, ele driblou todas essas condições. Você vê que a casa dele é humilde, tá no tijolo ainda, não tem nem reboco direito, não tem o chimento. Pegou lá o disco de cortar do pai. Ele improvisou o pedal da batera com um pedaço de madeira, um cano de PVC. Vocês estão ligados no detalhe? Esse cara, esse moleque é um artista. Samuel, eu tô... Olha, eu amo bateria. Quer saber? Meu sonho era tocar esse negócio, mas eu sou assim, tudo errado. Você já tem com você esse talento. Eu tô aqui fazendo um apelo pra você. Vem aqui, vamos nessa, nessa câmera aqui. Você que é músico, que tem uma bateria velha, que se impactou com o talento desse menino, você que tem um curso, que dá aula de bateria, que possa de alguma forma contribuir com o sonho do Samuel, sabe? Uma bateria de verdade. Liga pra nossa produção. Vamos fazer esse contato, vamos fazer esse compartilhamento, essa química maneira. Liga pra... Ó, 3331-9169 é o número da produção também. Pode até mandar pro Zap do Ronda, que é o 99622 7047. Liga pra TV Tribuna, 3331-9169. É o número pra falar com a produção ali, que também já tá com a mão no telefone. Doa, sabe? Faz uma doação do bem. Sabe, a gente não tem dinheiro. Uma doa, ensina. Ó, eu vou ensinar esse moleque a tocar bateria. Sabe, adota. Porque eu vejo um potencial. Esse cara vai virar artista. A gente vai marcar isso aqui no Ronda. Porque eu fico assim, isso que é futuro, gente. Isso que dá vida pra crianças, isso que dá perspectiva. Isso que é sonho, criança precisa sonhar. E se ela já mostrou que é autodidata sozinha, ela vê um vídeo na internet, ela tem capacidade de construir o próprio instrumento, fica até arrepiada. Arrasou. Olha, vamos fazer um intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí